e aí você não vai vir comer não tem pepino filha foi vento e aí e aí e aí e aí e aí e aí você adora que mais você gosta dessa sala aqui Tomate E o que mais? Quer salada? Você quer salada? Cebola Alface só um pouquinho Gosta aí pro pessoal você comendo cebola Epa E cenoura Chega seu Armando Já deu Lindo ou bem? Pula pula pipoquinha Pula pula sem parar Pula pula Ué, mas agora vai ser o Natal Não é a Páscoa não Uhul Olha gente, a borboleta A flor Vai ter uma linda Você tá lá no vídeo Verdade E o arco Que tá fazendo E no planeta O arco está fazendo A gente no planeta Aqui? É mesmo Legal esse desenho, né filha? É Bem colorido Olha gente Vou fazer exercício Tá fazendo exercício Pula pula filha E tem um beijaflor É ali ó Atrás de você Ali ó Que legal Ah que legal O beijaflor O beijaflor Da rosa juvenil Não é o beijaflor Da rosa juvenil Olha gente Quando acabar esse vídeo Já vai lá no vídeo Da rosa juvenil Pra assistir E ainda deixa o like E se inscreve no canal Já ouviu Esse vídeo Foi? Foi a bruxa É a minha bruxa Foi a minha rosa E você passou a desabruxa? Meu Deus Tá pulando por alguém Eu sou a mulher da cor Mas você nem queria pular Correia agora Pula alto desse jeito Olha isso O papai chegou pra ajudar É o papo filha isso aqui É o papo filha isso aqui É o papo filha Olha pessoal Esse roxo Você tá com o parque hoje Só pra você, é? Sim Não tem ninguém Só você Só você de criança Olha o helicóptero Você tá com frio, pai? Olha quem veio Pro parquinho hoje E o vovô Armando Eu tô olhando aí Eu tô olhando aí Você tá escolhendo o que? Você tá escolhendo o que aí pra nós? Vai tomar uma cervejinha, é? Não sei Não sabe não? Pensando o que? 96 anos Mas tem um tequinho Olha Vai, bota esse barco no mar Estou indo Segue para mais dicas, né? Lolo As dicas da Lolo Como brincar no? No parquinho No parquinho Como que brinca no parquinho? Mostra aí Certo Dicas de Eloá Para brincar no parquinho Com segurança É, filha? Tem que ter cuidado Pra descer aqui Aqui Tem que ter cuidado Pra descer e não cair Olha, pessoal Tô numa escaladinha aqui Eroá hoje veio pra Gós O vovô Armando E o vovô Eliana Estão ali, ó Olha Vem, só Vem, só Vem, só Vem Tem um outro lugar Qual chama Como chama esse aí? Escorregador Uma casinha de escorregador Uma casa de escorregador Cuidado Ih, ela foi pro outro planeta Olha, pessoal Esse lugar aqui é cheiroso É, filha? O que você achou desse lugar? Muito legal Você recomenda as pessoas Trazer seus filhos Pra vir brincar aqui? Sim É lá no caminho da praia De onde você vai Reto, gente Aqui, ó E você dá uma volta Que você já acha Ah, é? É muito fácil, gente Vai Vocês vão lá, tá bom? Agora É aqui em Itaiaém No centro de Itaiaém É Olha, pessoal Vou escorregar Ó, pessoal Aqui tá cheirosinho Parece os Lejeflores Pessoal Eu vou escorregar Vai Se deu mal, hein, Lulu Cuidado Pula, pula, pula Pula, pula, pipoquinha Pula, pula Sem parar Pula, pula, pipoquinha Olha, pessoal É um sapo Olha como é bem desenhar As crianças se divertirem É a segunda vez que a gente vem aqui Já tem até vídeo no canal Desse Desse barquinho O desafio é você pular dez vezes sem cair Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Ah, não vai parar Não, mãe Posso ter uma menor? É Vai Vai Um, dois, três, quatro, cinco Ih, perdeu Perdeu, perdeu já Tá, vai Tá bom Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Ganhou Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Escrevendo Continuando Tchau E também No próximo vídeo da Rosa de Menino Tá bom, gente? Tchau Tchau, pessoal Eloá vai continuar brincando aqui E eu vou lá pra mesa comer alguma coisa Lá onde tá os avós de Lulô Papai Olha lá Tchau 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 Tchau